Olá pessoal, estamos de volta, vamos continuar configurando o sistema Windows? Pessoal, vamos descobrir que ferramenta nós vamos configurar hoje? Vem aqui na barra de tarefa, que fica no rodapé da sua área de trabalho, então posiciona o ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha que é o menu iniciar e vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vem em gerenciador de tarefas e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem pessoal, aberta aqui o nosso gerenciador de tarefa, a gente vem na opção aqui inicializar e vamos clicar. Agora, aberta aqui então o inicializar, vamos maximizar aqui. Então pessoal, deixa eu discorrer um pouquinho a respeito do inicializar aqui. O inicializar, aqui são os programas que vão ser executados na inicialização do computador. Quando você liga o computador, ele inicializa? Então esses programas aqui, todos são ativados na inicialização do computador. Então fica aquela inicialização lenta do computador, parece que o computador está parecendo uma tartaruga, demora para abrir, fica aquele tempão tentando inicializar e aí perde um tempão. Então é por causa de muitos programas que estejam aqui no inicializar. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Aqui por exemplo, aqui eu tenho vários programas aqui. Tem o Cyberlink, tem o Google Drive, tem o Skype, tem vários programas aqui. Perfeito pessoal? Então aqui a gente pode estar escolhendo quais programas que a gente queira que seja ativado na inicialização do sistema Windows. Perfeito? Então por exemplo, esse aqui, o fone. Se não for muito importante para mim, eu deixo desabilitado. Agora se for importante, eu habilito ele. Perfeito? Aqui, esse outro programa aqui é o Windows Defender. Ele é importante porque é o antivírus do computador. Ele está o que? Habilitado. Por quê? Porque toda vez que o Windows inicializar, ele vai ser ativado na inicialização. Mas de repente, igual aqui a Cyberlink, que é a minha câmera de gravação, não tem necessidade dela estar habilitada para ser ativada assim que eu ligar o computador. Eu posso ligar ela a hora que eu quiser. Então eu venho e desabilito ela. Porque não é tão importante. Porque senão vai ficar muito pesada, ela é muito grande. Então eu deixo desabilitar. A gente tem que prestar atenção, conhecer cada programa que a gente tiver aqui, para a gente não desabilitar nenhum programa do sistema. Como por exemplo, o mouse do computador eu deixo habilitado também. Vamos ver outro aqui. Esse aqui é muito importante também, que é o controle central do computador. Que comanda o computador. Perfeito? Tem também aqui o áudio do computador, tem que deixar habilitado. Ele está habilitado aqui. E a Cortana também eu deixo habilitado. Então pessoal, a gente tem que prestar bastante atenção, para a gente não desabilitar nenhum programa do sistema. Programa propriamente do sistema, que faz com que o sistema trabalhe corretamente. Mas programas que a gente usa periodicamente, é interessante deixar desativado. Eu vou ensinar aqui como habilitar e como desabilitar um programa. É muito simples. Então vamos escolher um programa aqui. Por exemplo, esse Google Drive. Se eu quisesse habilitar ele, é só posicionar o ponteiro do mouse em cima dele. Dá um clique com o botão direito do mouse. Ele abre essa nova janela. Então a gente coloca em habilitar. Dá um clique. E ele já está habilitar. É muito simples pessoal, fazer isso aqui. Ou de repente também tem outra forma. Você clica em cima do programa. E vem aqui em desabilitar. Tem essas duas opções. Vocês escolhem qual for a mais fácil para vocês fazerem. Então vamos lá. Recapitulando. Eu quero desabilitar aqui o Google Drive. Posiciono o ponteiro do mouse sobre ele. Dou um clique com o botão direito do mouse. E escolho a opção. No caso aqui eu quero desabilitar. Então ele está desabilitado. Perfeito? Então quando o meu Windows inicializar, ele não vai ser ativado na inicialização do meu computador. Pessoal, e tem muitos programas que ele inicializa junto com o Windows e ele abre na nossa área de trabalho. Perfeito? Mas tem um programa pessoal, que ele não abre na nossa área de trabalho. Perfeito? Mas ele está ativado da mesma forma. Onde ele fica? Você vem cá nesse Vzinho. Dá um clique aqui com o botão esquerdo do mouse. Se vocês por acaso encontrar aqui algum programa que não tem necessidade de inicializar junto com o Windows. Ele está em segundo plano, mas está afetando o desempenho do computador. Então vocês vêm e procuram ele no inicializar e faz a desabilitação. Perfeito? Pessoal, o que acontece quando você desabilita um programa? Se for o programa do sistema, como do mouse, do teclado, da câmera, ela vai afetar o desempenho desses programas. Então, esse programa do sistema tem que deixar todo habilitado. Mas se for algum programa igual a CyberLink, o que vai afetar o programa? Em nada. Ele só não vai ser ativado na inicialização do computador. Por quê? Porque, vamos supor, se você quer abrir ela, você pode ir lá procurar ela onde ela fica e abrir ela e executar a hora que você quer. E não tem necessidade dela estar habilitada. A não ser que você queira, né? Que você trabalhe com um programa e você quer que, assim que o Windows reinicializar, o programa já ser ativado. Aí tudo bem, pode deixar ativado. Mas se você não precisa, então é melhor deixar desabilitado. Perfeito? E não vai afetar o programa em nada. Então, pessoal, como eu disse, programas muito grandes, como jogos, editores de vídeos ou de fotos, que não é do sistema, que não tem necessidade de estar habilitado, é interessante, então, desabilitá-lo na inicialização do computador, para que o computador inicialize mais rápido. Perfeito? E não ocupe tanto a memória RAM do seu computador e não atrapalhe o desempenho dos seus trabalhos. Perfeito? E não vai afetar o programa em nada. A hora que você quiser abrir o programa, você procura ele onde ele está e abre o programa. Não na parte da inicialização lá, você vai deixar da forma que você marcou. A não ser que você queira habilita-lo novamente, aí você habilita lá. Mas para ligá-lo, não. Você procura ele onde estão os programas para você abrir. Ou, por exemplo, eu desabilitei a CyberLink e o CAM. Mas a hora que eu quiser abrir ela para trabalhar, fazer minhas gravações, eu encontro ela onde ela está, sem a necessidade de que ela inicialize junto com o sistema Windows. Perfeito? Então, eu deixo ela desabilitada na inicialização e eu abro ela a hora que eu quiser. Perfeito? E ela não me atrapalha em nada. Pessoal, então, cada dia a mais nós estamos configurando uma ferramenta que vai nos ajudar no desempenho do nosso sistema Windows. Para que ele vá se tornando cada vez mais rápido e melhor. Perfeito? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma